Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Fóbia Artesaria e quem vos fala é Felipe Obarba. E hoje eu trago para vocês este lindo quadro feito em resina epóxi, tá vendo? Em formato de praia com uma cadeia de montanhas, ondas e um molde de madeira com fundo de MDF. Gostou? Não perde tempo, já se inscreve no canal, dá o joinha que você vai acompanhar esse vídeo passo a passo. Gostou ainda da obra e quer comprar ela? Ela está à venda. Na descrição desse vídeo você consegue entrar em contato com o link do Mercado Livre, com essa e com outras obras minhas. E se me contatar via WhatsApp, que também está lá na descrição, eu dou 17% de desconto, que é o custo que eu pago ao Mercado Livre. Vamos lá? Tchau. 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 Tchau.